Galera, a novidade é a parceria Biomotoca e Suhai, garantindo a você inscrito um super desconto na contratação do seu seguro. Faça agora sua cotação simples e rápida pelo link na descrição. Garanta o seu desconto com o cupom Biomotoca. Olá Motocas, agora é oficial. Acabou de ser lançada na Índia a nova CB350RS. Moto montada na base da CB350 Hines, porém com um visual um pouco diferente, uma pegada mais esportiva, visando a galera mais jovem. A galera que quer uma moto, mas não quer aquela moto com um visual tão clássico quanto a Hines. Você olhando assim, de repente, você pode até dizer que é a mesma moto, a CB350 Hines, porém os caras mais atentos vão perceber aí algumas diferenças. Diferenças que são até bem grandes em relação a Hines, você olhando com calma. A moto vem com a suspensão telescópica tradicional, tem guarda-pó, farol redondo e iluminação full LED. Diferença também na carenagem do farol da CB350RS. O tanque continua o clássico em formato de gota, veio aí com pintura em dois tons. Em outro ângulo você percebe também uma faixa esportiva no tanque. Ela mantém o seu painelzinho redondo, painelzinho com as mesmas funções da CB350 Hines. Inclusive com o sistema Honda Smartphone Voice Control, conexão com o celular via Bluetooth. Grande diferença também para o assento da moto. Assento totalmente diferente para a CB350RS. Alcinha discreta para o Garupa, diferente da CB350 Hines. Por ali também nós vemos a diferença no paralama traseiro. A Hines vem com o paralama cromado. Já a CB350RS, ele tem o paralama um pouquinho mais longo e deixou de lado cromo. Diferença também para os pneus, que agora na CB350RS são mais largos. Pneus inclusive de uso misto. O escapamento agora ganha fluxo projetado um pouco mais para cima. E temos ainda um protetor de motor. Mudaram também as lanternas traseiras. No mais, mudanças muito sutis e mudanças de cores para a nova CB350RS. Pois ela conta com praticamente os mesmos acessórios da CB350 Hines. E quando você está curtindo o vídeo promocional da moto, eu vou te passando aqui algumas informações. Ela vem com controle de tração, diferencial na categoria, embreagem assistida e deslizante. Ela tem descanso lateral com sensor. No painel tem indicador de marchas. A moto é bem completa, galera. Bem completa. Bora dar aquele confere agora na ficha técnica no oferecimento da Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link está na descrição. Seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. O motor é um monocilíndrico a quatro tempos refrigerado a ar. São 348,3 centímetros cúbicos de cilindrada e uma potência de 21,7 cavalos de potência a 5.500 RPM. Torque de 3,1 kgfm a 3.000 RPM. Taxa de compressão de 9,5 por 1. Iluminação Full LED. Entre eixos de 1.441 milímetros em relação ao solo. São 168 milímetros e altura do assento de 800 milímetros. Ela pesa 179 quilos. E tem um tanque com 15 litros de capacidade. ABS de dois canais. Na dianteira, pneu 190-19. E na traseira, um incrível 150-70-17. Disco de 310 milímetros na dianteira e 240 milímetros na traseira. A moto vai ficar bem encorpada com esse pneuzão aí. O câmbio é o câmbio de 5 velocidades e essas são as principais informações da nova CB350RS que vem disponível em duas cores. Predominante amarelo e o predominante vermelho. Mudando ali um pouquinho o grafismo de acordo com a cor. Sem previsão de chegada no Brasil, mais um lançamento internacional da Honda. E aí, o que você achou? Valeria a pena ter essa moto por aqui? Faria sucesso? Seria bacana? Ou fica devendo na potência? Fica devendo na cavalaria? É bonita, mas anda pouco. Você pode comentar à vontade dizendo aqui embaixo o que você achou da nova CB350RS que acabou de ser lançada lá na Índia. Passei rapidão para te contar a novidade. Estou indo nessa. A gente se fala. Beijo grande, beijo do Bill e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. beijo do Bill. E aí E aí E aí E aí Obrigado.